Fala meu povo, primeiro agradecer vocês aí pela recepção, a série do City Skyline está sendo muito bem aceita Esse é o Fala Flamel, programa que a gente quer trazer semanalmente, falando um pouquinho das coisas que acontecem durante a semana A gente teve no vídeo mensal da InnoGames, um vídeo mostrando o estilo de luta do Euvenar Que é um novo jogo que vai ser lançado pela InnoGames, onde eles mostraram o estilo de luta E um detalhe é que o ambiente, no caso as folhagens, isso tudo vai impactar na batalha As unidades Ranger vão poder ficar se protegendo nos matos e as milídeas vão ter que contornar um exemplo Uma coisa que foi anunciada também foi a Era do Amanhã, que deve chegar mais ou menos para abril no Forge of Empires Eles mostraram um pouquinho das construções, a gente vai mostrar para vocês aí no vídeo também Vou deixar o link completo do vídeo mensal da InnoGames, vai estar aí na descrição também Quem quiser assistir completo ou quem jogar qualquer outro jogo da InnoGames, eles sempre estão trazendo notícia Mais uma atualização agora também, jogo de browser Drakensang Eu acho que tem muito tempo que não sai nada para o Drakensang e agora o pessoal está anunciando uma nova atualização Vai ser baseada nos Astecas, um mapa novo, dentro desse mapa são mais ou menos 10 províncias E vão organizar também o sistema de skills e talentos das 4 classes Eu estava falando no início do vídeo, agradecendo pelo City Skyline A Paradox anunciou que vendeu 250 mil cópias em 24 horas Então o jogo está sendo bem aceito pelo pessoal E tipo assim, eles pegaram muita coisa do SimCity, mas o jogo está legal, está valendo ainda a grana E agora a gente está vindo aí com a Páscoa, que deve ter alguma promoção já dos vídeos, eu não duvido não Então quem não tiver tanta pressa pode esperar aí para ver se pega até um pouco mais barato Uncharted 4, que virou moda agora, o pessoal adiar